A Polícia Militar de Mangueirinha apreendeu armas de fogo, munições e prendeu um homem na linha Colônia Forte no interior. De acordo com a equipe, o homem contou que sua esposa estaria com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Ao chegar no endereço, o homem foi preso em flagrante. Em contato com o médico do hospital, o projétil já havia sido retirado da cabeça da mulher e parecia ser de uma espingarda de pressão. O disparo não havia perfurado o crânio. Durante o domingo, a equipe da Rotam e Canil de Palmas prendeu um homem e aprendeu armas no bairro Ípica. Ele foi encaminhado à 12ª Central de Flagrantes para as demais providências. Em outra ocorrência, a equipe de Palmas realizou apreensões de armas, o proprietário recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Palmas. A Polícia Militar de Coronel Vivida recebeu denúncias de ameaça e disparo de arma de fogo. A equipe esteve no bairro São Cristóvão. Localizou o homem de 31 anos. Ele foi preso e a arma foi apreendida.